Ao longo do mês de junho, a primeira delegacia de polícia de Santana prendeu nove pessoas envolvidas com crimes na cidade. Recentemente, a segunda maior cidade do Amapá foi palco de uma guerra entre organizações criminosas rivais, o que resultou na morte de vários suspeitos. A maioria desses casos é investigado pela primeira DP. É importante frisar que a primeira DP de Santana tem uma atribuição residual, ou seja, aqui em Santana nós temos outras unidades, a delegacia de mulheres, a delegacia de menores e a segunda delegacia de polícia que cuida dos crimes patrimoniais. Então, tudo que não é atinente a esses temas vem para a primeira delegacia de polícia, ou seja, é uma atribuição bastante grande. Mas a gente quer ressaltar nesse mês de junho e fazer um balanço, uma estatística relacionada aos crimes de homicídio, que são competência e atribuição dessa unidade policial. E nesse mês, a delegacia conseguiu finalizar, relatar e remeter ao judiciário 16 inquéritos, todos com autoria e todos tratando de temas de homicídio. Com esses 16 inquéritos que remetemos, foram 26 pessoas indiciadas, ou seja, quase 30 sujeitos envolvidos em homicídios que vinham praticando crimes desde o ano passado para cá. É que a nossa equipe, que trabalha aqui na primeira delegacia de polícia, após as investigações, chegou a essas autorias e conseguimos mandar isso para o judiciário. No dia 7 de junho, a primeira delegacia realizou o cumprimento de três mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão. Esse trabalho é resultado da investigação, que apurou uma tentativa de homicídio contra um atleta corredor de rua. Provando mais uma vez que a equipe de polícia aqui da delegacia da primeira DP de Santana é uma equipe de investigadores extremamente competentes, abnegados, comprometidos com esse trabalho de investigação. E fica o nosso elogio à nossa equipe aqui, porque esse trabalho, em poucos dias, eles conseguiram não só entender a dinâmica dos fatos, captar diversas imagens de câmeras, fazer todo o trajeto, a rota que os suspeitos fizeram antes do crime e depois do crime, e também elucidar essas autorias. Foram três pessoas indiciadas só nesse caso aí. As três foram presas, inclusive, também. Esse veículo usado no crime é o que eu comentei que está apreendido aqui na delegacia. E, assim, foi questão de menos de uma semana, a investigação já estava pronta. Nós só aguardamos mesmo para encerrar com as prisões, aguardamos o judiciário deferi-las. E assim que os mandados chegaram para a nossa delegacia, nós cumprimos tanto as buscas quanto as prisões. 32 quilos de drogas foram apreendidos pela primeira delegacia em parceria com o Grupo Tático Aéreo. Dois homens que transportavam o material entorpecente em um veículo foram presos em flagrante. Quero destacar também a ação do delegado Romulo Viegas, que é nosso colega aqui na primeira delegacia de Santana. Foi uma investigação que culminou com a prisão de 32 quilos, dois suspeitos e 32 quilos de droga. Então, se iniciou na SEJUSP, com a CIOP, que é a coordenadora de inteligência. São os que nós chamamos de fantasmas, ninguém conhece, ninguém vê, mas eles estão aí na rua, levantando informações. E eles interceptaram que viria esse carregamento de drogas aqui para Santana. E, com isso, com o apoio do GTA também, e aqui da primeira DP, uma ação do delegado Romulo, em parceria com a SEJUSP, com esse órgão da SEJUSP, que é o CIOP, fizeram a interceptação dessa carga aqui. Também um veículo foi apreendido, que estava transportando esses 32 quilos de droga, dois suspeitos presos, tudo nesse mês de junho. Então, foi um mês bastante produtivo aqui para a DP de Santana. E, com isso, com isso, com isso, com isso.